Nome mil O motor é tudo 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 O cara que comprou aí Usava o motor A mão Vai amarrar a liga ali É bem que o fio É Apoi a praia, a gente vai ver Verve a gente É, ele é todo a casa Vem ali ó Acia ó E solta Mas não é entrando ali Mas não Então o papai está pegando as pedras Legal Então ele enganchou, galera Papai, ali é daqui a três dias Não passa mais isso aqui, olha Eu acho que eu senti da última vez o motor encostar, mas Eu acho que eu senti da última vez o motor encostar Da última vez? É, quando a gente veio Deve ficar Passei com o meu aqui, estava mais cedo Não moriu, passei com a pessoa Devemos lá, quebra, não passei com o meu Não passei Não passei Agora, quando vi, você tem que não está aqui Se inscreva no canal.